Sem bug, sem nada, que enterrada maravilhosa top 10 da SPN com certeza Por no reason Man, man, I ain't even hanging on people on every channel I got you to love This motherfucker comes to me, lady Like, what's up? I don't know Shammy in the house! What's up, Sham? What's up? Spinelli just got you wandering up in my crib like this Ah, be quiet, Rook, you know it's Vets' Rights Hey, you wanna play the games? You know it's already set up, bruh Let's do this! Come on, man Go ahead and get this whooping real quick Oh, yeah, yeah, okay, that's what you said last time, bruh How did that turn out for you, huh? This ain't last time Oh, come on, man, that's a foul That was a foul, though What you do, turn the fouls off? Get out of here with that saltiness, bruh Man, speaking of saltiness and getting out of here I'm kinda hungry, man, you wanna get out of here and get something to eat? Alright, bet, I'll put B on it Hey, B! Yo, what y'all think about this one? What's the deal with apps, anyway? What's the deal? That's the whole joke? I don't get it That's all I got for right now I mean, this open mic is like only five minutes Well, you probably should say your joke a lot slower Yo, that's funny, I like that Can I take that? Can I use it? Nah, you can't use it Hey, B, we starving out here Oh, that's cool, I'm not hungry We are, though I mean, we want you to kinda get it for us Oh, no, that's right, that's right, that's right I got you, I got you I'm on it, I'm on it We appreciate that Hey, get napkins, you know they stingy I know, I know 400 napkins, 600 straws I'm ready for this round too I'm talking all that trash Let's see Okay, you came with the moves Okay Salve, salve, galera Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou de volta com o nosso NBA 2K18 Nosso modo carreira Estou aqui no closet Nosso armário Nosso apartamento Mudar aqui de roupa rapidinho Porque é o seguinte Tô querendo mudar aqui de visual, né? Eu vou na barbearia Como sempre, né? Mudar o estilo de cabelo Tô querendo também Colocar uma barba de respeito no moleque Estilo Drake aí Tá ligado? Estilo James Arne Só que um pouquinho mais aparado Tá aí, ó Coloquei aqui Já A roupinha no moleque Olha o tênis chavoso do Lebron James Que eu fiz aí O novo gold do garoto Tá foda, hein? Bom Vamos lá É isso aí, galera Tô então aqui no bairro Depois da visita aí do Shen, né? Que era o nosso companheiro lá no Lake Eu acho maneiro, cara Esse tipo de interação A Tio K poderia colocar mais assim Ex-companheiro de time te visitando Conversando e tal Ou até não só no apartamento Como também antes dos jogos, né? Seria maneiro Bom, enfim Vamos aqui mudar o nosso visual Hey, DJ What's up, what's up? Yo, you can stay seated, Doc You look comfortable Alright, alright Don't let me take you up on that offer Mess around with Jules We cutting your hair We cannot have that Hey, come on now I'm a skilled of barbers there is out there I know, Jules I'm just messing with you Alright, you better be Hey, DJ You still rapping Or are you strictly basketball now? Oh, come on, Doc I was never a rapper I'm a DJ Mm-hmm DJing and rapping It's all the same Nah Actually, it's not You're just out of touch, old man And DJ You should try it Nah, I never really took rapping that seriously I mean, I love DJing That's my thing Like, making beats and mixing them That's what I do Come on, you should try it Drop you out how little 16 like Shaq used to do Shaq? Shaq? Neil O'Neil One of the greatest rappers alive Wow Yeah You crazy, man He's not better than A.I. He is Was not better than Damien Lillard Shaq Fu is And definitely not better than Kobe That's blasphemy Listen, Shaq had bars, alright? A lot of people say Biggie wrote him But it's never been proven The Diesel's the best And while we're at it, Kazan was good too Ah, you trying to have him mess up my line up with that Come on Seriously, DJ You're rapping the shot And let me cut your hair É isso aí galera Então vamos lá depois aqui Do bate-papo com os caras aqui na barbearia É sempre legal vir aqui Como eu já falei em vários vídeos, né? Vamos aqui então mudar o visual radicalmente Vou colocar um cabelo aí que eu ainda não usei E também vou colocar uma barba que eu também ainda não usei E é provável que eu fique com eles há algum tempo Então eu vou colocar aqui e vocês vão ver quando eu estiver no jogo, beleza? Então, partiu! É isso! Boston Celtics enfrentando o Portland True Blazers aí Em Oregon, né? Na cidade dos Blazers Tá aí o estilo do garoto Eu tava em dúvida aí nos cabelos, né? Mas eu acho que esse cabelo meio no gel Não é uma coisa que eu tô acostumado a usar Eu tô acostumado a usar mais cabelos crespos aqui No Menino AK Em todas as minhas séries, inclusive Nos últimos showcase também Então eu quis mudar um pouquinho Ficou muito diferente pra mim Assim, tava tendo bastante diferença pra mim Mas parece que o moleque, sei lá Deu uma crescida com esse visual, tá ligado? Deu uma amadurecida, não sei Depois eu vou mudar o cabelo Mas mais pra frente Eu vou utilizar esse cabelo aí Nos próximos jogos Vamos ver como é que eu vou reagir a isso Tá aí o cara Irving Vamos enfrentar hoje o Damian Hillard E o bom e forte time Do Portland True Blazers Como vocês viram com o Whiteside Vamos Time aqui do... Tá aí, tá com o Winslow aí também Do Heat Tá com o Whiteside também Do Heat Tão aqui Eu não sei onde tá uma... Oh, não, 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 não Boa, boa Bora, Irving Acelera, acelera, acelera Vamos abrir os trabalhos Oh, up Dois pontos abrindo os trabalhos Tava dizendo que eu não sei onde tá o McCollum, né? Não sei se ele tá machucado Se foi trocado Não sei Olha, olha, olha Low post, vai Irving, fake Irving Não, não, contra o Lillard Vem! Tô sozinho, garoto Pra 3 Cara, esse estilo tá muito diferente pra mim Talvez eu mude o cabelo depois Eu tô... Oh, 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 oh Vai Olha o que passe, cara O moleque é muito playmaker Que passe no Irving Oh, 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 oh Não, não Ah, rebote ofensivo não, Hoffman Boa Ah, não Ah, rebote ofensivo não, Hoffman Boa Isso, acelerou Marcação, marcação, marcação Lillard na boa Vem comigo E, e, e O show Time Em Hornegon Olha que self-proof Maravilhosa Tá ficando especialista Agora se tiver um espacinho ele vai fazer Finalmente Sem burgui, sem burgui, sem nada Que enterrada maravilhosa Top 10 da SPN com certeza A canção tá boa aqui Lillard Damian Lillard Bola pra 3 pontos Orovin Brincou Ai o cara não cai Meu Deus Que bola Começar aqui com o drible do garoto O moleque tá ficando muito desbrador Mas os caras não balançam Nem sacodem Olha isso Que momento Tênis gold do Lebron Olha que bola Rebote Boa Acelerou Isso Acelerou bem Vai, vai, vai Não, não, não Vai Irving Irving Cabeça de garrafão Mais uma assistência pra ele Irving Irving Queimando o relógio Isso garoto 22 a 14 10 pontos Oh, 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 oh Eu vou dentro Oh, oh, oh Sai daí Sai daí Lillard Calma aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Bela parede Bela parede Eu vou por aí Eu vou por aí Eu vou por aqui Eu vou por aqui Que confiou no jump Por que que tu saiu, cara? Cross over Os caras nem balançam, cara Mas a minha hora vai chegar Uh Calma, calma, calma Eu vou dentro aqui Eu vou dentro Vai Morris Ai, rebote ofensivo Vai Irving Boa, garoto Vocês não vão errar dois dias seguidos, né? Aí é foda Cara, eu decidi que eu gostei desse estilo, hein? Sei que muita gente não tá acostumada com esse cabelo meio liso Meio no gel Tá acostumado com cabelo crespo, né? Como eu já falei Em todas as minhas séries sempre foram assim Mas eu tava pensando e querendo mudar, né? Ai Morra, Ford Morra, Hall, Ford Segura, segura Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vai Hum Já fui Já fui Não, não, não Quase que eu fiz torno Segura Morris Pra três Irving Trabalhou Ó, Ford Segurei aqui Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Pra cravada Com firmeza Aqui Que bola Marcação Marcação Não, Lila A gente tá sozinho Tu não tá conseguindo acompanhar, né? Muda essa marcação aí, treinador 46 a 41 O jogo tá bom Terceiro, quarto 18 pontos 9 rebotes 6 assistências Vou fazer a jogada do treinador aqui Do Brad Stevens, ó Jogadinha do Brad Stevens, ó Ó a jogadinha Ó a jogadinha do Brad Stevens Pra três Cheguei Calma, calma, calma Esse maluco aqui eu acho que é criado pela Tio Kay, cara Ele tá jogando bem Ó o Watside Segura Vai Irving Pra três Rebote aí Boa, Teito Acelerou, garoto Excelente Vamos, Hoffman Já fui Jump Yeah Release perfeito Release perfeito Ação lá, corre lá, corre lá Jalen Brown Gruda nele Irving Não, Hoffman Oh, Hoffman Rebote Ai, rebote ofensivo Pedei Ai, rebote ofensivo Não Vambora Metade do terceiro, quarto aqui 23 pontos Com dois tornoves Vamos, Irving Abre, abre, abre Se liga no jogador individual Já fui dentro Vai Vamos, Booker Meu Deus Que demora pra revensar, velho Lillard Rebote aí Boa, acelera Isso, garoto Eu vou dentro 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 Ai, quase, quase Andy One Olha o estilo do garoto Tá bem diferente Tá na régua O cabelo tá na régua Tá disfarçado Barbinha tá na moral Vou deixar por alguns vídeos Esse estilo aí Acertou os dois, hein Vambora, vambora, vambora Vambora Agora individual Agora individual Tá chegando a hora De quebrar tornozelos, hein Ó, se liga Ó, ele sacode Vou dentro Vai Não, não, não Ai, 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 Lillard na cravada Vamos devolver Vamos devolver, vamos devolver, vamos devolver O Lillard, cara, usando bem o corpo Escapou do Marcos Smart, foi pra cravada Tá tranquilo, Lillard Tá tranquilo, tudo que vai, volta Devolveu, dá aquela forçada aqui Se liga Deixa comigo, deixa comigo Isso, eu vou dentro Eu vou dentro, eu vou dentro Sai daí Cravada na cabeça do Lillard Olha isso, cara, que jogada rápida Olha o Lillard Sai daí A aplicação tá boa aí, eu tô gostando Ah, Smart, levanta a mão Smart Ih Ih Cenas lamentáveis Cenas lamentáveis no Moda Center Lesão do Lillard Ih, rapaz Ih, rapaz Bom, a gente abriu vantagem aqui Vou dentro aqui, ó Ah, mano, mas perdi todo o clima do jogo O jogo tava bom, o Lillard tava jogando bem 31 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, 4 triple-double aqui Pro menino AK Ah, mano, o Lillard tava jogando bem, velho Ah, nada a ver, mano Sei lá Ficou meio sentido, tá ligado Tá aí o homem Brad Stevens Ah, mano, sei lá, a lesão é foda Mas um grande jogador assim como Não tem que ir em ninguém, né Mas porra, no Lillard, velho Rebote aí Boa Vambora, 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 vambora Daí Uh Quase, quase, quase 76 a 61 Tá aí o garoto mais uma vez o estilo de perto, ó Cabelinho na régua Barbinha feita Tô gostando, tô gostando Deu um outro ar aqui pro garoto, sei lá Parece que ele envelheceu uns 5 anos, tá ligado Tá mais sério do que antes Aqueles cabelos coloridos e tal Pro alto Não sei Eu gostei Eu gostei, sinceramente gostei bastante Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Marcação, marcação Vamos roubar essa bola aqui Vamos roubar essa bola aqui Não Tayton, cola nele Tayton, cola nele Tayton Os caras chegaram, hein 5 pontos de vantagem só Poder a gente abrir 13 Uh Segurou No giro aqui, ó Vai Oh, forte Boa, do cotovelo, hein Do cotovelo Remot Boa, acelera Isso É minha Não, não, não Segura, vai Tayton Tayton, pole Mais dois pontos pra ele Mais uma assistência triple-double, hein Bom, conseguimos aqui o triple-double já Estamos jogando demais, cara Nível de MVP Olha aí Olha a bola do Hofford Vai Tayton Mais dois pontos pra ele Marcação aqui, Sarsay Opa Pirulito roubado da mão da criança E eu vou pro Showtime No contra-ataque Que bola Mas que bola venenosa Que o garoto encaixou ali Que bola Que cravada Outside Sacudiu a criança Porra, sem Moccolum Já sem Lillard Ah, mano Olha que jogada, hein N1 Que jogada Marcação aqui, ó Ação aqui, ó Pegou 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 Raul Ford Excelente Rebate É meu aqui Vambora 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 Crossover Oh, já foi Crossover Eeeeeeeend One Que jogada Olha que jogadinha maravilhosa E no corpo aqui, ó A bandeja Mais dois pontos De a falta Três minutinhos De alegria Segura Segurou Segurou Vamos Irving Pra três Treze Treze Assistências Já pro garoto Tá jogando demais Nesse jogo Realmente Os maiores jogos Aí Nas últimas Rodadas, né É que tá distribuindo Já fui Já fui Já fui Já fui Eu vou pra cravada, hein Vai Não, Dillian Brown Pra cravada, velho 98, 87 Timeout Um minuto Pra terminar o jogo Vitória Aqui em caminhada Já fui Já fui Quase Nguan Vamos pra lenda do lance livre Pra pregar aqui Aquele Último prego No caixão Do menino No trio blazers, né 38 pontos Pro garoto Pro menino Pro homem Pro mito 11 rebotes E 14 assistências Triple double Pra ele Com um fio de gol Maravilhoso Vocês viram ali? Vai acabar então 189 Mais dois pontos Olha aí Foram 91 Fim de papo Então Vitória do Boston Celtics Fora de casa No moda No moda center Que É uma boa quadra É um lugar maravilhoso Eu gosto muito do time do trio blazers Que as cores Me agradam muito Os uniformes Da quadra Tudo 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 É muito bom Aqui Nos blazers Cara E o time Tá bom É um time Pra gente Colocar no nosso radar Quem sabe No próximo ano A gente pode pintar No trio blazers Será? Será? Nunca se sabe Nunca se sabe Bom Então já vou Finalizando o vídeo Por aqui Olha o Damian Lillard 25 pontos Whiteside Com 19 O time Do trio blazers Tá bom Lillard Whiteside Winslow O Napier Shabazz No Avonle Quem lembra? Avonle Kiyomi É um Avonle Quem lembra aí Da série do CJ Quando ele tava lá No Minnesota Cara O time tá bom Aqui esse time Do Portland Cara Eu gostei demais Tá aí nosso time Então 40 pontos Pro menino AK 11 rebotes 14 assistências Olha o field goal 14 de 23 3 de 5 Excelente 9 de 9 Field goal Muito bom 2 estilos 4 turnovers 25 pontos Para o Kari Irving Bom galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Nota triste Pra lesão do Irving Do Irving Não Do Lillard Infelizmente Fazer o que? Estragou um pouco O final do jogo Mas o jogo foi bom Mesmo assim Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer Aquela avaliação de sempre Com seu comentário Que é sempre muito importante Vou ficando por aqui Valeu E fui